Que Deus te abençoe poderosamente, estamos começando a nossa oração do dia A alegria vem ao amanhecer E essa palavra que eu quero trazer para você hoje, ela vai alegrar o seu coração E ela vai produzir bênçãos A alegria, ela é sinal de resposta de oração Quando as nossas orações são atendidas, são respondidas Então, o coração se alegra E é isso que vai acontecer com você nessa oração Grandes coisas o Senhor fez por nós Ele fez, Ele continua fazendo e Ele vai fazer eternamente, amém? Eu já estou com a minha Bíblia aberta aqui no Salmo 126 Esse aqui é um Salmo poderoso E Ele vai falar sobre livramento Preguei ontem na oração do pôr do sol, também foi muito forte Sobre Deus mandar um anjo e abrir todas as portas Então é isso que acontece Deus envia a bênção, Deus envia o socorro Em o nome de Jesus Cristo Você crê no socorro de Deus Então escreve aqui embaixo O meu socorro vem do Senhor Escreve isso aqui já nos comentários Já faça essa declaração Vai fazendo aí, ó Isso mesmo O meu socorro vem do Senhor Tá bom? E já pode ir colocando o seu nome aqui Dando bom dia para o Pastor Helder Dando bom dia para os irmãos Dizendo a cidade que você mora De onde que você fala agora Tem pessoas de todas as partes Rio de Janeiro, Mato Grosso, Minas Gerais São Paulo Deus abençoe a todos Tá? Então vai colocando aí o seu nome A cidade que você está falando É gente de todas as partes Olha os meus amigos da Bahia Deus abençoe Um abraço para os meus amigos baianos Mineiros Olha aí Santa Catarina Deus abençoe poderosamente Amém? Olha essa palavra aqui Ela vai falar no seu coração Salmo 126 Quando o Senhor trouxe do cativeiro Os que voltaram a Sião Estávamos como os que sonham Olha só, meu amado, minha amada Deus livrou aquele povo do cativeiro Deus tirou aquele povo das prisões Quando as cadeias caem Quando as prisões desaparecem O que que vai acontecer? Você vai voltar a sonhar Estávamos com os que sonham Então Deus está restaurando nessa manhã Os seus sonhos Eu não sei por que motivo você parou de sonhar Você parou de buscar Por um determinado objetivo Talvez as lutas As dificuldades Ou a falta de resultado Pastor, trabalhei, trabalhei, trabalhei Me empenhei E a coisa não saiu do lugar Olha, meu amado, minha amada Deus está te dando direção E na direção as coisas acontecem Amém? Quando aquele povo saiu do cativeiro Os sonhos voltaram Deus Deixa só o pastor arrumar um pouquinho do ar-condicionado Aqui, ó Deus Ele está restaurando Os seus sonhos Vai dar certo Pronto, agora melhorou Então Deus, meu amado, minha amada Ele está restaurando Quando o cativeiro Ele é desfeito Você volta a sonhar Então se você já tentou uma vez E não deu certo Vá sobre a palavra de Deus O Pedro era um pescador Profissional, de ofício Ele vivia daquilo E a Bíblia vai dizer Que ele passa uma noite toda Jogava a rede de um lado Jogava a rede do outro E ele não conseguiu apanhar nada Ele não conseguiu pegar nada E sob uma direção Que Jesus havia dado pra ele Ele lançou a rede E o resultado foi diferente Então Deus Ele está restaurando Os seus sonhos nessa manhã Você que um dia fracassou em algo Que era um sonho de Deus Que você sentia que aquilo era de Deus pra você E por um motivo ou outro não deu certo Você acabou fracassando E você acabou encostando Deixando de lado Esse sonho Deus está restaurando Esse teu sonho Amém? Estávamos como os que sonham E olha só E a confirmação Então a nossa boca Se encheu de riso E a nossa língua de cânticos Aleluia Deus está colocando riso na sua boca Ele está trocando o choro O pranto A tristeza Pela alegria A sua boca vai se encher de riso Você está entendendo isso? Amém? Deus está enchendo você de riso A nossa boca se encheu de riso A nossa língua de cânticos Glórias a Deus Deus está colocando um novo cântico nos teus lábios E o cântico vai ser o hino da sua vitória Amém? Literalmente Deus está colocando um hino De vitória nos seus lábios Deus está desfazendo todo o cativeiro E ele está abrindo caminhos para você Alargando caminhos para você Trazendo novas oportunidades E vai dar certo Porque você vai lançar A sua rede sobre a palavra Amém? Glórias a Deus Escreve aqui nos comentários Sobre a palavra Só isso É a palavra que vai fazer o efeito na sua vida Você entrou aqui nessa manhã Para ouvir uma palavra Receber de Deus direcionamento Amém? E isso vai fazer toda a diferença na sua vida Em o nome de Jesus Cristo Grandes coisas Então nossa boca se encheu de riso E a nossa língua de cânticos Então se dizia entre as nações Grandes coisas O Senhor fez a esses Quer dizer Entre as nações falavam O que Deus fez Na vida daquele povo Foi reconhecido Entre as nações O que Deus está fazendo na sua vida Meu amado Minha amada Vai ser reconhecido Amém? As pessoas vão saber Que foi a mão de Deus Quem fez isso Quem proporcionou isso na sua vida O versículo 3 Grandes coisas Grandes coisas Fez o Senhor por nós Aleluia Por nós E por isso Estamos alegres Glórias a Deus Amém? Isso aqui é a palavra de Deus Isso aqui é a bênção de Deus Isso aqui é a confirmação do que Deus está fazendo Coisas grandes Coisas maravilhosas Coisas maravilhosas Tem coisas que Deus vai fazer Que não vai ter nem como contar Calcular Não tem como Mensurar Amém? Tamanha bondade E grandeza de Deus na sua vida Em o nome de Jesus Cristo Toma posse dessa palavra Receba essa palavra Em o nome de Jesus Cristo Escreve aqui embaixo Nos comentários A alegria do Senhor É a minha força Receba essa alegria Receba essa força Que vem de Deus Amém? Toma posse da sua vitória Em o nome de Jesus Cristo Meus amados Olha só Deixa eu falar que hoje Durante o dia Hoje é feriado aqui Em Natal Não sei se é o Rio Grande do Norte Ou é Natal Mas hoje é um feriado Mas durante o dia Eu vou estar aqui Eu vou voltar meio dia Meio dia eu volto aqui Ministrando a bênção Do Salmo 91 Está muito forte Essa oração do meio dia São 12 minutinhos É rapidinho Só para você entrar Receber uma palavra Amém? Um fortalecimento E uma oração Sobre a sua vida O Salmos 91 E as 18 horas Está muito forte Essa oração É a nossa oração Do pôr do sol A gente está recebendo Muitos testemunhos De cura e de milagre Se você tem testemunho Manda para a gente Eu vou pedir para você Mandar um áudio curtinho Eu estou recebendo Alguns áudios Mas às vezes é muito grande Eu não consigo passar E eu gostaria muito De passar o seu testemunho Aqui Para a gente glorificar Deus junto Então manda um áudio De um minuto Um minuto e meio Máximo ali Dois minutinhos Tá bom? E a gente consegue Passar aqui O seu testemunho Você vai mandar Para onde? Para esse WhatsApp 84 é o prefixo 3201-1837 Essa oração Do pôr do sol É dirigida por Deus A Bíblia diz Que nesse horário Lucas 4, 40 Traziam Ao pôr do sol Traziam Todos os enfermos Doentes Estavam Com qualquer tipo De doença E Jesus curava Todos E libertava Então essa oração É uma oração De cura E de libertação Muitas coisas Vão ser destravadas Na sua vida Muitas bênçãos Que estão retidas Trancadas Serão destravadas Para a oração Do pôr do sol Chame as pessoas Que estão doentes Que estão enfermas Deus vai curar Deus vai libertar Amém Deus vai fazer o milagre Deus vai fazer a obra Completa Em o nome de Jesus Cristo Amém Meus amados Toma posse Da sua bênção Toma posse Do seu milagre Você que está aqui Pela primeira vez Seja muito bem-vinda Muito bem-vindo Esse aqui é um canal De oração É um canal De bênçãos E onde tem oração Tem resposta Para você não perder Nenhuma oração Eu vou fazer Já com você Nós vamos unir a fé E Deus vai derramar Uma alegria Muito grande Deus está restaurando Sonhos Nessa manhã Creia Toma posse Em nome de Jesus Cristo Deus está restaurando Sonhos Nessa manhã Tá E essa Isso vai alegrar O seu coração Você vai ver Deus fazendo Grandes coisas No nosso meio Então fique atento Coração aberto Tá bom E para você Não perder Nada do que acontece Aqui Já se inscreve Aqui no canal Do Pastor Helder É de graça Aqui embaixo Tem um botão Inscrever-se Clica nesse botão Inscrever-se Aí vai aparecer Um sininho Clica no sino Notificação Você vai marcar Todas Pronto Você já está inscrito Aqui no meu canal Ok E sempre que eu for orar Eu vou apresentar Você em oração Você Não é só de você Estar inscrito Aqui no canal Você já vai receber Cobertura de oração No meu particular No meu privado Quando eu oro Eu vou estar apresentando A sua vida Em o nome de Jesus Cristo Amém meus amados Glórias a Deus Louvado seja Deus Então toma posse aí Em o nome De Jesus Cristo Deixa eu só falar aqui Do propósito Isso aqui é pra abrir Caminhos pra você Tá bom? A Bíblia vai dizer Que o presente Abre caminhos Pra quem entrega Você vai receber Muitos presentes Você vai receber Muitas bênçãos Em nome de Jesus Mas o que vai abrir Caminho pra você É quando você entrega Amém? Você vai abençoar Muitas pessoas também Deus está te abençoando Pra você abençoar Tá? E o que é esse propósito O presente É uma oferta Que eu peço Para as pessoas fazerem É um valor pequeno De vinte e três reais Estamos em dois mil e vinte e três Então esse ano Todos os meses Você vai fazer Essa oferta De vinte e três reais Você tem até O dia vinte e três De cada mês Pra poder fazer Essa oferta Tá bom? E você que está Sentindo te fazer Faz É bênção na sua vida Deus vai abrir caminhos Amém? É bíblico O presente Abre caminho E leva a presença Dos grandes Tá? Então como que você faz? Aqui tem as contas Tem o Pix Tem todas as informações Que você precisa Todas elas E o Pix É o e-mail da igreja Lembrando Só ressaltando Tá? Fez lá a transferência Ou foi ao banco Depositor O comprovante Você encaminha Pro nosso WhatsApp Que é O oitenta e quatro Prefixo Três dois zero um Dezoito trinta e sete Posso repetir? Oito quatro Três dois zero um Dezoito trinta e sete Ao encaminhar O comprovante De oferta Pro WhatsApp Você escreve Lá no WhatsApp O Senhor É o meu pastor Nada me faltará Esse é um trechinho Do Salmo vinte e três Deus não vai deixar Faltar Nada pra você Em o nome de Jesus Cristo Amém? E você que tem Prosperado Você que tá crescendo Passou A coisa começou a andar Eu comecei a participar Das campanhas aqui De oração No YouTube As portas estão se abrindo Eu acredito Amém? Deus está no nosso meio E você sente Que essas bênçãos Estão vindo Através dessas orações E o Espírito Santo Tem tocado Você enviar o seu dízimo Pra abençoar o trabalho Aqui no Rio Grande do Norte Que Deus te abençoe Cada vez mais Tá bom? Então você pode As contas são as mesmas O Pix Tudo é o mesmo Fez lá a transferência O comprovante Você encaminha Pro nosso WhatsApp Do seu dízimo Né? O oitenta e quatro Três dois zero um Dezoito trinta e sete E lá no WhatsApp Você vai escrever assim Dois mil e vinte e três Caminhos abertos Dízimo Amém? E glórias a Deus Agora o seu pastor Vai orar com você Já prepara aí a sua água Prepare a sua fé E aqui embaixo Escreve aqui essa palavra A alegria do Senhor É a minha força Escreve isso aqui agora Amém? Isso Já escreve isso Essa palavra Essa oração vai trazer alegria Para você Em nome de Jesus Cristo E eu vou pedir aqui Meus amados Para vocês curtirem Isso aqui faz o meu canal crescer Tá? Curte Tem um botãozinho aqui Curtir Deixa lá Clica nesse botãozinho aí Porque isso faz com que o YouTube Entregue essa oração Para mais pessoas Amém? Escreve aqui embaixo Seu pedido de oração Escreve primeiro Seu pedido E depois você vai colocando De pessoas que Deus vai trazendo Na sua memória Ok? Vamos orar? Então oremos Querido Deus e amado Pai Criador do céu, da terra E de tudo que nela há Meu Deus Eu estou aqui unindo a minha fé Com a fé do teu povo Das tuas ovelhas Estamos aqui Meu Deus Já começando o dia Meu Pai Na tua presença Ah meu Deus Traga livramento do cativeiro Restauração de sonhos Meu Pai Em o nome de Jesus Cristo O Senhor não só está restaurando Seus sonhos Mas ele vai dar direção Para que ele se concretize Em nome de Jesus Vai acontecer Em o nome de Jesus Cristo Grandes coisas o Senhor Está fazendo nessa manhã E isso alegra O nosso coração Deus está fazendo Deus está operando Receba o seu milagre agora Em o nome de Jesus Da cabeça aos pés É a bênção do Todo-Poderoso Sobre a sua vida É o poder de Deus Se manifestando Sobre você agora Em o nome de Jesus Cristo Pai Assim meu Deus Eu declaro Eu profetizo Meu Deus A bênção Eu declaro o milagre Eu determino a cura Meu Pai Em nome de Jesus Cristo Da cabeça aos pés Toda fraqueza Fraqueza emocional Fraqueza física Eu repreendo agora E eu ordeno mal Saia Em o nome de Jesus Cristo Meu Pai Eu declaro esse povo Com a tua bênção Em o nome do Pai Em o nome do Filho E do Divino Espírito Santo Amém Amém E amém E graças a Deus Amém Meu amado Minha amada Toma posse da sua bênção Toma posse Da sua vitória Está consagrada a água Beba com fé Louvado seja o nome Do nosso Deus Aqui embaixo Tem um botãozinho De compartilhamento Você vai clicar Nesse botão E você vai compartilhar Essa oração Com sete pessoas Amém Deu pra você entender? Sete pessoas Manda Essa oração vai chegar Em quem precisa Vai chegar Tem pessoas que estão precisando Dessa oração E a bênção Vai voltar pra você Porque o abençoador É abençoado Tá bom? Meus amados Seu pastor vai ficando por aqui Eu volto com você Meio dia Pra orar o Salmo 91 Que Deus te abençoe Poderosamente Um beijo No seu coração E até a oração Do meio dia